Fala pessoal, eu preciso me posicionar com mais ênfase em relação a esse escândalo envolvendo o Vinícius Júnior. Não gravamos vídeo neste domingo, mas estou aqui gravando para até repercutir uma pergunta cretina de um repórter que vem de certa forma pautando a cobertura da imprensa ou de boa parte da imprensa da cidade de Valência em torno sobre o que aconteceu no jogo entre Valência e Real Madrid. O resultado é de menos, não vai ter análise aqui do jogo, não vai ter nada. Porque o que importa, na verdade, é a canalice, mais uma vez, o canal vem se posicionando em relação a isso. Sempre que há uma história, e não é a primeira vez, de racismo envolvendo o Vinícius Júnior, a gente procura bater nisso com a força que merece essa história. E a gente vai falar agora sobre essa pergunta cretina de um repórter para o Vinícius Júnior na zona mista. O que é a zona mista, para quem não sabe, é a área em que os repórteres têm acesso aos jogadores. Então, após o fim de uma partida, tem lá um corredor, os jogadores passam por esse corredor e dão entrevista aos repórteres. E um idiota foi perguntar ao Vinícius Júnior se ele ia pedir desculpa pelo que fez, pela provocação, entre aspas. Olha, acho que o Vinícius Júnior pegou muito leve até. Quando ele sai de campo após uma expulsão e faz assim, como quem diz que o Valencia está brigando para não cair, depois de tudo que ele sofreu durante a partida e depois de tudo que ele vem sofrendo na Espanha. E aí a questão é, porque o Vinícius Júnior, de repente, poderia voltar para o Flamengo, sei lá, mas assim, o jogador não pode ficar se submetendo a isso, sabe, no futebol espanhol, que não faz absolutamente nada para coibir essa questão. Perguntado sobre isso, Vinícius Júnior foi direto ao ponto, né, deu ao repórter aquilo que ele merecia ao perguntar, você é burro? Como quem diz, porra, você veio falar para eu pedir desculpa depois do que eu sofri aqui? Toda a força do mundo, todo o apoio do mundo ao Vinícius Júnior, que vem passando por essa perseguição cretina, canalha, né, na Espanha, né. Tudo começou depois que uma bola foi atirada no gamado e ele reclamou. E o estádio inteiro o chamou de macaco, né, mono em espanhol. E houvesse ali, houve gente que tentou minimizar a história toda, falando que era tonto, alguma coisa, coisa nenhuma, né. E a gente identificar facilmente ali todas aquelas pessoas que o ofenderam, né, ofensas racistas ao Vinícius Júnior no estádio Mestalha, né. Então é muito fácil identificar todo mundo que fez essas ofensas aí ao Vinícius Júnior. É moleza para a La Liga. Só que a pergunta é, La Liga tem interesse em punir os responsáveis por isso? Javier Tebas, esse croque, né, essa pessoa nojenta que preside La Liga, né, ainda deu pito no Vinícius Júnior. Olha, que sujeito, um verme, né. Assim, desde sempre, pessoal, Javier Tebas foi uma pessoa ligada em movimentos de ultradireita conservadora e tal, e não me surpreende a atitude desse verme, né, diante de tudo isso que vem acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha, né. Agora, houve uma reunião entre o Florentino Pérez e o Vinícius Júnior. Florentino Pérez, para quem não sabe, é o presidente do Real Madrid, né, faz muito tempo, aliás, que o Florentino Pérez está no poder, prometendo ao Vinícius Júnior que o Real Madrid vai entrar com uma ação na justiça espanhola para tentar coibir essa história toda. Bom, eu acho o seguinte, que o Real Madrid deveria sumariamente se retirar dessa liga, né, porque não tem La Liga, eu já falei sobre isso aqui, não tem La Liga sem a presença, não tem campeonato espanhol sem a presença do Real Madrid, não existe isso. Então o Real Madrid poderia tomar uma atitude mais determinante, né, e chegar e falar, não, não disputo mais esse campeonato, né, o Real Madrid é maior do que essa liga, né, e aí outras equipes vão chegar e falar, peraí, sem o Real Madrid não tem como fazer isso aqui, então vamos criar outra liga, com outro presidente, com outro dirigente, né. O Luiz Rubiales, que é o presidente da Real Federação Espanhola, até se posicionou, assim como o técnico Carlo Ancelotti, que não vinha se posicionando, e questionado por uma repórter, na entrevista oficial de La Liga, falou, peraí, eu vou falar sobre futebol hoje, diante de tudo o que aconteceu? Não, não vou falar sobre futebol, óbvio que não, né, e aí ele foi perguntado se o Vinícius Júnior tinha pedido para sair de fato de campo, ele disse que sim, foi uma situação, assim, horrorosa, terebrosa, da vontade de vomitar, né, diante de tudo o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior, né, infelizmente ele se vê envolvido nessa situação, o Real Madrid tem vários jogadores pretos, né, o Tchomeni, o Militão, o Rodrigo, é, Camavinga, dentre o Rudiger, o Alaba e tal, e acho impressionante, assim, que esses caras não se solidarizam para chegar e falar, vamos embora, vamos sair daqui, né, e isso vem acontecendo sistematicamente contra o Vinícius Júnior, o boneco dele já foi pendurado por imbecis, torcedores do Atlético de Madrid, num viaduto, né, para ofendê-lo, né, racialmente, inclusive. Ora, gente, não é uma questão do futebol, isso transcende o futebol, isso entra no, que há de pior no ser humano, né, a questão do racismo. Como é que alguém pode achar que é diferente do outro, porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque, gente, que manuquice é essa? Em que mundo estamos, né? O Vinícius Júnior passa por isso, justamente porque ele é o principal jogador da maior instituição esportiva do mundo. As pessoas não aceitam que uma pessoa que veio de baixo, que veio de onde ele veio, em São Gonçalo, né, seja o melhor jogador do mundo. E por isso eles não se conformam com isso e ficam agredindo o Vinícius Júnior com ofensas racistas, né? Aí o Vinícius Júnior, coitado, olha para o lado e fala, peraí, essa liga tem que me dar um suporte, um apoio. Aí vem o presidente, um canalha esse Javier Tebas, né, com esse histórico todo aqui, de filiação ao partido Força Noiva, que foi criado na Espanha, na esteira do franquismo, né? Franco morre, para você que não sabe, Franco foi o ditador da Espanha, ele morre em 1975, né? E o... esse partido de ultradireita, Força Noiva, é criado em 1976. E aí o Javier Tebas fez parte da juventude desse partido aí, né? E ele pensa dessa forma, cara. Ele pensa dessa forma. Não é uma pessoa que tenha bondade, os valores dela não existem valores ali, né? E aí ele vai lá dar um pito no Vinícius Júnior, imagina esse rapaz, o que ele está passando, o que ele está sentindo, gente. É muito grave. Então minha solidariedade aqui ao Vinícius Júnior, tá? De verdade. E sigam aqui no canal, deixem like nesse vídeo, inscrevam-se no canal, essa coisa toda, porque sempre que houver essa coisa com o Vinícius Júnior, a gente vai bater nessa história, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.